Profissionais do teatro, da música e da dança participaram de oficinas ministradas pelo projeto Circulador de Encantos, que está dentro de um outro grande projeto chamado Laborarte. Na Sala Martinha Cruz, no Serviço Social do Comércio, Sesc Caxias, os artistas caxienses conheceram um pouco sobre os ritmos, os sotaques do bumba-boi, conheceram instrumentos musicais e também praticaram o que aprenderam. A gente se sente muito feliz e honrado por ter feito essa parceria com o Grupo Laborarte para realizar a oficina de percussão aqui hoje, nessa tarde de domingo. Isso é importantíssimo para a gente enquanto sociedade, porque essas manifestações da cultura popular, como o bumba e como o tambor de criouro, elas servem para afirmar a nossa identidade enquanto povo. Mais conhecimento de outros instrumentos, por exemplo, instrumentos que a gente não sabe, não conhece o nome e nem como toca. Então a gente adquire esses conhecimentos, para cá, para Caxias, é muito importante. O mesmo aconteceu no Centro de Cultura, onde a linguagem da dança foi compartilhada com artistas locais. A proposta de afirmação da cultura é algo que está sendo levado pelo projeto e que é patrocinado por empresas privadas, além do governo do Estado, e no município teve o apoio da Prefeitura Municipal de Caxias. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos perder os nossos ritmos, os nossos boeiros, os nossos grupos de pumba-boi. Então a gente tem que botar na cabeça do povo, de quem gosta, que o nosso sotaque é bonito demais. Não tem sotaque mais bonito se não for o nosso do Maranhão.